Ai, ai, gente, deixa eu vir aqui falar aqui uma coisinha pra vocês sobre cartão de crédito, cartão de crédito da Nubank. Vocês viram lá no meu vídeo shorts, né, aqui do YouTube, que são meus videozinhos curtos, que eu até quebrei o meu cartão da Nubank, né, gente? Nubank, Nubank, tanto faz, né? Tem o mesmo nome. Enfim, gente, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, tá? Não é, eu não tinha só esse cartão, não é a primeira vez que eu me desfaço de cartão de crédito, eu já tive alguns graves problemas sérios com cartão de crédito, cartão de crédito da Itaucard. Em algumas épocas da minha vida, cartão de crédito já me ajudou bastante, o cartão da Itaucard, que eu consegui até empréstimo em dinheiro com cartão de crédito e foi onde eu tive dinheiro pra fazer aqui o muro da minha casa. Então, cartão de crédito já me ajudou bastante. Aí, eu entrei numa dívida, depois, um cartão de crédito que eu não dei conta de pagar, viu, gente? E aí, depois, minha situação melhorou um pouco. E aí, gente, eu vou passar por algumas coisas na minha vida, sim, que eu preciso de muito, muito dinheiro. Eu preciso de muito, muito dinheiro. Eu preciso de muito dinheiro. Eu preciso do dinheiro, gente. Resumindo, é isso. Eu preciso do dinheiro pra fazer as minhas intervenções cirúrgicas, né? Ou ter um cartão de crédito que vai me ajudar pra isso, né? Então, eu pensei, puxa vida, então vou tentar aqui com alguns cartões de crédito, né? E tendo ali um bom relacionamento com eles, né? E aí, pedi um cartão de crédito da Neon, já tinha um cartão de crédito da Neon, eu gosto da Neon. Depois, pedi um cartão de crédito da Nubank também, viu, gente? Me ajudou. E aí, eu não lembro, assim, direitinho em quanto que a Nubank me liberou, assim, logo de início. Mas eu acho que foi 50. E aí, eu apertei lá o negocinho, o ponteirinho lá, depois podia aumentar um pouquinho e eu aumentei pra 200. E aí, usei o cartão algumas vezes e depois o limite aumentou mais 50 reais, assim, do dia pra noite. Mandou uma mensagem falando assim, aumentamos o seu limite em 50 reais. E o meu limite que começou em 50 foi pra 250. Só, gente, que eu vou aqui falar uma coisa pra vocês. A pior coisa do pobre é você querer ter mais de um cartão de crédito, por mais que seja pouco. Aí, você pensa assim, não, que isso, não vou me apertar, não, nossa. É só 50 reais, é só 200 reais, é só 250 reais. E aí, é tão pouco, 250, 250 reais, que você acaba nem lembrando que você tem que pagar aquela fatura. Mas você lembra de você gastar. Mas na hora de você pagar, você não lembra, não. E é o que acontece comigo, gente. Aconteceu muito comigo, assim, sabe? De eu gastar o cartão, que era pouquinho, assim, e por ser pouco, eu nem lembrar, assim, que era muito pouco. Porque é muito pouco. E vamos combinar, gente, 200 reais, 250 reais, 50 reais, você não compra as coisas na internet com esse valor, entendeu? As coisas são mais caras do que isso. E pra parcelar, vai ficar pior, gente. Porque se você parcelar, aí que é praticamente como se você não tivesse mais cartão de crédito mesmo. Porque se você parcelar uma compra de 200 reais em 10 vezes, acabou. Um ano ali, praticamente, você pagando. Enfim, e aí, gente, a ficha foi caindo pra mim. Porque mesmo pouco, e vou falar aqui uma coisa pra vocês. Gente, ninguém sabe usar cartão de crédito. As pessoas acham que sabem, mas não sabem, entendeu? Ninguém sabe usar cartão de crédito. Viu, gente? Nem eu, nem as outras pessoas. Ninguém, ninguém sabe. A maioria das pessoas fala que sabe. Nossa, eu sou certinha com um cartão de crédito. Não é. Em algum momento, você vai vacilar com cartão de crédito. E eu vou falar aqui uma coisa mais polêmica, gente. Cartão de crédito com limite baixo é bem pior. Pior do que o limite alto. Acredita? Pois é. Porque você não lembra daquela fatura que você tem, aquela fatura pra pagar. Se mesmo se você lembrar, se você faz uma compra ali de 200 reais, você vai parcelar em 10 vezes? Vai ficar 10 vezes de 10 reais? Gente, de 20 reais? Não dá, não dá. Não, gente. Cartão de crédito não dá. Então, já fui pensando, fui analisando. Sabe uma coisa que eu estou fazendo agora, gente? Como eu preciso de muito dinheiro, então eu tive que pensar, repensar toda a minha vida, porque é uma coisa que eu quero muito. E pensa, e repensa, e põe na ponta do lápis. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quanto que eu ganho? Quanto que eu tô gastando? Eu estou fazendo isso sempre. E aí, gente, eu já tenho um outro cartão. Eu tenho o cartão da Neon, que o meu limite da Neon é melhor. Eu uso mais o cartão da Neon. Às vezes eu dou uma deslizada também na hora de pagar. Mas eu gosto, entendeu, gente? É, consigo mais... Tão me dando melhor com a Neon, viu, gente? E aí, a Nubank, então, por ser o limite muito baixo, eu preferi acabar com o meu cartão, cancelar o meu cartão, cancelei, liguei lá hoje, quebrei o cartão, como vocês viram, cancelei, paguei uma fatura que estava em atraso. Ah, o que eu queria falar pra vocês, gente? Aí a minha tática, porque eu preciso de um valor bem alto pra fazer as minhas cirurgias que eu preciso, né? Eu preciso de ter o valor específico. Eu preciso, né? E aí, gente, a minha ficha já caiu. Que não vai ser, assim, com cartão de crédito, que eu vou conseguir ir lá fazer as minhas cirurgias, as minhas interferências. Cirurgias estéticas que eu quero, viu, gente? Por quê? Gente, eu atraso 4, 5 dias. 4, 5 dias. Gente, o povo vira um inferno no meu celular de ligação. Me ligando o dia inteiro. E como se não bastasse, ainda suja meu nome. E aí, se suja meu nome, gente, é muito ruim. Porque o meu score lá no Serasa abaixa. E isso é muito ruim. A minha situação que estava ruim fica ainda pior. Então, gente, não é legal, entendeu? Então, o que eu pensei assim? Bom, eu preciso de tantos. Gente, eu preciso de 100 mil reais. A cirurgia que eu quero custa 100 mil reais e eu tenho que arrumar esses 100 mil reais. Eu nem ia falar isso nesse vídeo, não, mas estou falando. A cirurgia custa 100 mil reais e eu tenho que dar um jeito de arrumar esses 100 mil reais. E aí, gente, estou tendo noção, assim, dos meus gastos. E aí, cortando algumas coisas. Cortei o cartão de crédito, está no banco. E é isso, gente. Para eu tentar me controlar ainda mais e tentar, de alguma forma, juntar o dinheiro ou me aproximar dessa quantia em dinheiro que eu preciso para lá fazer o que eu quero. Que é a cirurgia que eu quero. Entendeu, gente? E aí, por esse motivo, o cartão de crédito que eu decidi cancelar foi o da Nubank, gente. Tá? Nubank. E aí, foi fácil cancelar. Liguei lá. Quando ele me ligou, porque ele estava me ligando bastante, né? Para mim poder pagar, gente, 250 reais. Você pensa que não, mas vira um inferno deles se ligando, gente. Sujar seu nome por causa de 250 reais, gente. Ah, não dá, não dá, não dá. Aí, na hora que ele estava me ligando para cobrar, eu falei assim, não, moço, cancela esse cartão aí. Cancela, cancela, cancela isso, cancela isso, cancela isso, né? E aí, falou assim, não. Aí, o senhor, me chamou de senhor. Aí, o senhor tem que ligar em outro número ou acessar pelo aplicativo. Gente, tentei pelo aplicativo cancelar o cartão. Não consegui, não achei nenhum lugar no aplicativo, hoje em dia, 2021, para poder cancelar o cartão. Não. Tive que ligar lá. Liguei lá. Aí, a atendente falou assim, ó, depois que você cancelar o cartão, depois que eu clicar aqui, não tem como mais voltar atrás. Eu falei, tá, tudo bem. Antes disso, pensei, 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 pensei. E não dá, gente, não dá. Aí, preferi cancelar mesmo. Aí, eu falei, tá, tudo bem. Ela pediu para mim confirmar alguns dados e ela colocou lá, cancelou lá. Entrei, aí eu falei assim, o que eu tenho que fazer agora? Aí, gente, como eu atrasei alguns dias, fora os juros que eu tinha pagado, uns R$14, tem mais R$27 para eu pagar, que é praticamente juros do atraso da fatura anterior. Entendeu? E aí, como eu tenho que me controlar para juntar o dinheiro maior que eu preciso, né? Porque se você quer alguma coisa, você tem que ver como é que você vai chegar naquilo. Então, gente, tá tudo na ponta do lápis. Aí, tem que pagar esses R$27 do restante e o cartão já está cancelado já. Entrei lá no aplicativo, assim que eu terminei a ligação que eu pedi para eles cancelarem, entrei no aplicativo, já estava cancelado o cartão já. Entendeu, gente? O cartão, meu cartão também tinha que ir lá por aproximação, até tinha um pouco de medo disso, mas enfim. Enfim. E aí, por esse motivo, eu preferi cancelar o meu cartão da Nubank. Gente, ter um cartão de crédito é ótimo, mas ter dois cartões de crédito começa a virar um problema. Porque ali, ainda mais com limite baixo, você gasta o limite e depois você não lembra que você tem aquela conta porque nem entrou na sua cabeça que você tem aquela conta porque é limite baixo, limite pouco, né? Você pensa, ah, o que é isso? Ah, merrequinha, vou ter esse dinheiro. O que vai ter o dinheiro? Você não vai ter nada. Você não está dando conta nem do cartão que dirá dois. Enfim. E daí, gente, só um cartão está ótimo para mim. Está ótimo, está ótimo, está ótimo. Me viram, eu já me enrolo com um cartão que dirá com dois. Então, ter dois cartões de crédito não foi ótimo. Eu tinha um da Neon e um da Nubank. E preferi acabar com o meu cartão de crédito da Nubank. Fiquei só com a Neon. É isso. Bom, eu acho que eu consegui explicar tudo aqui nesse vídeo. Tá, gente? E foi fácil de cancelar assim. Liguei lá e eles cancelaram. E aí, gerou lá um boleto para eu pagar do restante que ficou. Pagar e pronto. Finalizou. Acabei com o meu cartão da Neon desse... da Nubank desse jeito, gente. Tá? Então, é isso. Curtam esse vídeo. Cuidado com o cartão de crédito, gente. Mas eu não me enrolei com o cartão de crédito da Nubank, não. Foi só para evitar um gasto a mais, uma dívida a mais, porque não compensa cartão de crédito com limite muito baixo. Você acaba gastando aquele limite e depois você não tem dinheiro para aquele limite, porque você nem lembrava que aquela conta existia. Basicamente é isso.